Música Senhoras e senhores, gajos e gajos, a todos damos as boas-vindas ao grandioso espetáculo de comédia. Um espaço onde o stand-up marca o seu lugar. Convosco, no É Sempre Abrir, o nosso mestre de cerimónias, Miguel Ribeiro. Boa noite, Porto. Boa noite, Rivali. Sejam bem-vindos ao Sempre Abrir, ou se preferirem, Sempre a Rir. E porquê? Porque vai ser uma noite recheada de comédia. Espero que vocês se divirtam bastante. E vamos ter comédia porque não vamos ter debates políticos, aviso já. Vamos ter comédia porque vamos ter humoristas cá. Mas infelizmente eu vou ter que começar com uma notícia triste. Um dos convidados não vai poder estar presente, porque desde o 1º de Maio que está nos cuidados intensivos em Tornado, e não é porque ele foi uma manifestação do Dia do Trabalhador, ele é que lembrou-se de tentar roubar um bacalhau a uma senhora no Pingo Doce. E pelos vistos, como ele pôde constatar, a senhora tinha mais força do que aquilo que ele imaginava. E portanto, pedir-me a mim para vir cá, tentar remediar isto de alguma forma. É a primeira vez que eu vou fazer um espetáculo onde não há meninas brasileiras sentadas no colo de alguém a pedir para pagar uma bebida. Acho que estou a subir na carreira, pelo menos. Eu nem sempre vivi de um mundo espetáculo, aliás, eu tive algumas profissões diferentes. Eu comecei por... sou apaixonado por fotografia, formei-me em fotografia, e o primeiro emprego que consegui foi como fotógrafo da revista Playboy. Não há profissão melhor. Não há, mesmo, não há. E porquê? Fazemos o que a gente gosta, com mulheres bonitas, sem roupa, e ainda nos pagam por cima para fazer isso. Não há melhor. Bom, só que eu tive um problema. Ao fim de quatro dias fui despedido, porque eu disparava antes da máquina, e aquilo causou um trajetorno muito grande, tiveram que reforçar o pessoal de limpeza, e isso é tudo muito dispendioso. E, portanto, eu fui despedido. Fui despedido e pensei, mas porquê que eu trabalho para os outros? Porquê que eu não vou trabalhar para mim? Então decidi abrir uma empresa. Abri uma empresa de construção civil. Ao fim de quatro semanas tive uma inspeção da Polícia Justiária, foi tudo apreendido, eu fui preso, acusaram-me de vender tetos falsos. E, portanto, foi um problema. Tentei um monte de espetáculo e comecei como? Durante algum tempo era duplo do Fernando Mendes, mas como tinha muito pescoço e poucas costas, eles acharam que eu não era qualificado para isso. E, portanto, despediram-me. Despediram-me e eu tentei o mundo da comédia. Uma das coisas que eu gosto de falar na comédia é sobre amor. O amor é lindo, é bonito, faz as pessoas fazerem figura de parvo também. E eu tive também algumas experiências engraçadas, ou estranhas também, simultaneamente. Eu lembro, por exemplo, a primeira mulher que eu fui para a cama, ela queria que eu o magoasse. E eu disse-lhe, olha, disse-lhe que os pais dela tinham morrido e ela teve orgasmos múltiplos. Estranho, estranho, é ir para a cama com uma ateia. Vocês não fazem ideia, mas é do género. Nós estamos a fazer amor e, de repente, quando ela atinge o orgasmo, assustei-me logo, que ela se atou aos berros. Ai, meu ser supremo não existente! Ai, meu ser supremo não existente! E eu assustei-me e disse, o que é que se passa aqui? Credo! Claro que meia hora depois ela já dizia, Deus existe! Deus existe! Só que eu já lá não estava. Era o afro-senegalês que morava na porta ao lado e que de vez em quando fazia lá umas visitas sem eu imaginar. Bom, mas chega das neiras, porque vocês estão cá para ver os comediantes a sério. Até porque eu tenho que ir embora, porque tenho uma babysitter à minha espera, em casa. Não, não é que eu tenha filhos, não tenho filhos, mas foi a única forma que eu arranjei de ter uma catreia de 18 anos e pagar só 4 euros à hora. Estou a brincar, acham? Eu pago-lhe 5. Bom, senhoras e senhores, chega! Agora sim, a melhor forma de começar esta noite o nosso primeiro programa do Sempre a Abrir é com o humorista que dispensa apresentações. Senhoras e senhores, convosco, Pedro Neves! Olá, olá, olá! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem disposto? Ah, que classe! Hora disse ele comédia a sério. O Pedro Neves não pôde vir, vinho, que tenho uma maneira esquisita de falar. Vou tentar fazer o possível, a única coisa que eu sei é cozinhar, não tenho grande jeito para isto e gosto de ver televisão. Gosto de ver televisão porquê? Porque há coisas que aparecem na televisão que para mim não fazem sentido nenhum. Eu gosto de futebol e, consequentemente, gosto do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que tem jeito para aquilo e algum talento também, tem basicamente tudo quanto dinheiro possa comprar, não é? O dinheiro que ele tem. Ele queria um Bugatti e Veirão, ele comprou um Inagosto, por isso é que era um Bugatti e Veirão, que é o único carro que dá prejuízo à própria marca. Fica por metade do preço. Ele comprou, fez bem, tem dinheiro. Tem puxadores do armário com cristais sebaróbsicos, ou lá como é que chama aquela coisa que é vidro. E ele tem aquilo a 16R7 nos puxadores do armário. A Kim Kardashian americana quis jantar com ele. O que é que ele fez? Mandou um jato buscá-lo aos Estados Unidos, trouxe-a à Madrid, jantou com ela, jantou a ela, meteu-a no avião outra vez, mandou-a para a América novamente e ela tem tudo quanto dinheiro pode comprar. E depois querem-me convencer que ele lava a cabeça com linique. Pá, a caspa já é do povo. Nem a dona do Loures, quanto mais o gajo. E parece que anda tudo meio maluco. É como na altura da queima das fitas, que é basicamente agora, um gajo não pode andar de carro para lado nenhum. Porque vem as operações top e um gajo abre o vidro, coitadinho, e o polícia vira-se para nós e diz, ei, amigo, que chiba. E um gajo diz, curioso, já somos dois. O gajo não acha grande piada e leva-nos para ali, presos, para a cadeia da relação, para o antigo museu. Agora é o museu da fotografia, não é? Um gajo no dia a seguir continua bêbado, mas já não pode estar preso, mete-nos cá fora, não é? Um gajo sai e fica livre, começa a gritar, estão livres, estão livres, estão livres, estão livres. Banhão Guna da Ribeira saltam para as cabalitas e dizem, então levam-me aos aliados. Ah, zapá, quer dizer, daquelas coisas que parece impossível. Dá para entender? Dá para entender? Depois, para onde é que a malta vai? Emborrachar-se, por causa da tristeza. E vai para onde? Para sítios míticos da cidade do Porto, como, por exemplo, esse local conhecidíssimo do meio académico, que é o Piolho. E um gajo vai lá e depois há uma história bonita que é de um anãozinho que lá ia, que ele tinha um triciclo de marca Famel, só que o triciclo era para parar à beira do Piolho, mas não parou, foi parar a sudo feita. A BT foi atrás dele, apanhou-nos aliados e eu vou tentar interpretar esta história que acabei de vos falar. Esta música chama-se Isso. Eu gosto deste ritmo que isto dá para tudo. Tipo. Olhos de água Dá para tudo isto. Peguei, trinquei, meti-te na cesta. A tua namorada é uma besta. Dá para tudo. Dá para tudo. Vira-o 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 Sou um anãozinho pobrezinho coitadinho Tenho umas cavilhas para esse afato de dentinho Sou um NMC e gosto muito de rapar Sou meio esquizofrénico e esquisito a falar Ai que me é bom sair a separ No meu moino e triciclo Cuidado para andar Pelo ronco de mota Tu vês que é famel Bebe quinze Oxeim Mas não há problema Que é GPL Turututututu Não há triciclo Como tu Turututututu Não há triciclo Ai, Rivali Turutututu Num há triciclo Turutututu Num há triciclo Porquê que eu Me fui levantar Viram? Viram? Queria ir ao piolho Ultrapassando pela direita Mas a mota não parou E só parou em sedefeita Chegaram-se perto de mim Dois gajos amaricados Eu saí dali fodido E só parei nos aliados Mas a BT Estava-me a topar E veio atrás de mim Com a luz a piscar Da pito na boca Sempre fio, 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 fio Que raio de barulho Que fazia Que lhe assobeu Fio, 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 fio Há puta aqui Eu pariu Fio, 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 fio Há puta Todo mundo Fio, 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 fio Há puta aqui Cambada de malcriados Está para a televisão Tudo a dizer palavrões Porquê? Porque o anãozinho era do norte Só se de Lisboa não dizia palavrões Provavelmente chegava lá A mesma merda A mesma história Em vez de ser nos aliados Que tinha sido Noutro sítio Não é? Pai na Coba da Moura Um sítio nobre de Lisboa Eu acho que estava lá E chegava lá ao refrão Como é que cantava Fio, 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 fio Há seu grande trapalhão Fio, fio, fio Para não ler, ler, ler Só bem dizer E depois temos uma coisa Que é Toda a gente falou Ai, qual foi o grande fenómeno Do ano passado Um grande fenómeno Que houve o ano passado Um grande fenómeno Que é que foi? Não foi o Futre Porque o Futre Veio só transmitir uma noção De que percebia Verdadeiramente do futebol E que percebia Do impacto da China Na União Europeia E no futebol português O problema é que Os empresários chineses Começaram a vir para cá Não só para abrir Lojas chineses Vieram aqui Tratar de outros negócios E houve um empresário Que se chamava Top Que era chinês E que veio à cidade do Porto E no intervalo dos negócios Foi uma dona substituta Ela era a substituta Que a mulher ficou lá na China E ele na altura Eu portanto Eu É para dar aquele efeito Da queima das fitas Você é sério E portanto O que acontece É que o gajo chegou cá E foi É a história dele Nas substitutas Da cidade do Porto E esta música Chama-se Tó do Arroz Instrumental Queria dedicar ao meu patrocinador oficial Supositórios Sacrista Não há cu que lhes resista Com sabor a banana, morango e abacaxi Supositórios Sacrista Em tamanho médio e mínimo Na aquisição de rentida Sou total satisfação Supositórios Sacrista Se não tiver dinheiro Se não tiver dinheiro nem com óleo desista Tó do arroz De pernitas pequenas Não és nenhum mecenas Mas tinhas dinheiro Tó do arroz Tó do arroz Tó do arroz Ah, para Portugal veio E já no nosso meio Abriu loja de chinês E ao fim de semana pagava Por duas caquitas Por duas caquitas ou três Tó do arroz Imigrante ilegal da China ocidental Veio às putas em Portugal Tó do arroz Ah, imigrante ilegal da China ocidental Veio às gajas em Portugal Minho que lê-lhe piná-lhe Minho que lê-lhe piná-lhe Instrumental outra vez Vai rima ali Todo mundo, vai Tó do arroz Imigrante ilegal da China ocidental O que me admira É como é que há tanta mulher Que sabe que ele veio às putas Vocês também lá andavam, malucas? Porquê? Porque faz-me lembrar mais uma história Que é a história da primeira vez Em que eu procurei uma substituta Eu e mais cinquenta gajos Que lá fomos naquela noite Ela não era bonita De facto não era Mas era barata A Troika já cá teve duas vezes, meus amigos Portanto isto Trinta e cinco euros A dividir por cinquenta gajos Foi complicado Arranjar setenta cêntimos A cada um O último que lá foi Foi o Rocha Ele nem foi e entrou Disse é para o quê? É para o quê? É para o quê? Quando a gaja se levantou Ele caiu Porque ela já não tinha ímã Esta música é dedicada a ela E eu pensei Que nome é que eu vou dar A esta música e tal Feia mas boa É um slow E portanto eu pedi Algum sentimento no mínimo Show me the money Tinha um fedor no pé Que trisandava Trinta e cinco euritos É o que se pode arranjar Bonito, não é? Uma vez no seu quarto O quarteto Resolveu fazer um grande bacanal Olhou para o Miguel Ribeiro E assustou-se com o seu espeto Ele é uma coisa microscopal A gaja é feia mas boa Vai, pavilhão atlético! Só é pena não se lavar Mas por trinta e cinco eurito É o que se pode arranjar Só vocês, vai! A gaja é feia mas boa Só é pena não se lavar Mas por trinta e cinco eurito Olha a maluca a saber o preço certo Certinho, trinta e cinco No tempo e tudo Bandida É o que se pode arranjar Obrigado e meus amigos Há só uma coisa que me faz confusão Eu hoje em dia dou aulas Que eu tenho que fazer alguma coisa Em que ganhar o dinheiro Que no humor está visto Que isto não vale a pena Não tenho jeito Mas Isso Mas o que é certo É que a malta Agora resolve fazer coisas esquisitas Que é ir em viagens de finalistas A bebe e dorme Que é o que eles lá fazem A bebe e dorme Não fazem mais nada Já estou a ver aqueles gajos Que vão para a bebe e dorme Chegam lá O que é que fazem Primeira coisa Saírem à noite Comer Primeiro o que é comida O que é que é comida Comida espanhola Vim para a Espanha Como é comida espanhola O que é que vais comer Ó dose e meia de regiões Já minhota Faz sabor Vá para o sarrabulho Para a sobremesa Mas isto que fica de concebolada Vou ficar com o verdadeiro Hálito a ietar Tipo mais vale estar quieto Porquê Porque temos encontro Marcado com uma gaja E depois pensamos Ei caraca A gaja está à minha espera O que é que eu vou fazer agora Eu caraca estou tramado Não Um gajo Tem sempre uma solução Há problema Vou à casa de banho Meto uma pastilha elástica A boca Resolve-se logo a solução Qual é o problema Um gajo vai à casa de banho Realmente Não temos pastilhas elásticas Português resolve sempre Olha para os mictórios Vê aquelas bolinhas brancas Parece aqueles Reboçados flocos de neve De antigamente Um gajo diz É para desinfetar E é Meia dúzia para a boca Chuta Com pelo Com pelo e tudo Que é para palitar É tipo fio dental Um gajo agarra Num copo de uísque Vai ter com ela Que minha filha Queres beber uma buida? Ora É uma buida? Sabes o que é tu buire? Queres beber uma buida? Sabes o que é tu buire? E ela Sai pelo hálito Deve ser mijo Portanto meus amigos Muito obrigado Boa noite Ai meu Deus do céu Menos Obrigado Até me assustou Semana da queima Está tudo aí a bombar Aliás A esta hora Muitos estudantes Estão a acordar Da queima Ter vindo da queima Para ir para a queima Outra vez É engraçado Eu acho que Nesta fase Da queima Da semana da queima Eu acho que eles não dormem Eles entram em coma Quase de certeza É verdade Pronto Eu às vezes fico a pensar Quem é que se terá lembrado De batizar Isto de queima? Qual terá sido o motivo Ou a origem? Imagino Tipo Será Inspirado nos shots Eles bebem um shot E dizem Porra Isto afinal Queima Ok eu sei Esta piada não foi muito boa Mas eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto da vida académica Eu acho Para já o preto Fica-me muito bem Faz-me mais magro Como é óbvio Não é? E portanto Eu acho que Fica-me muito bem O preto E E pronto E para além disso Eu acho que Seria bom Para a minha dieta Não é que eles Comam muito Pouco Deitam-me muito Para fora Ao final da noite E se calhar Isso ajudava-me Eu acho que um bom Para a Xista Era o arquiteto Tomás Taveira Que ele é ótimo Parece que Ouvir dizer que ele é ótimo A colocar de quatro Não sei se é verdade ou não Bom Mas vamos continuar O próximo convidado da noite Há quem afirme Que ele é o futuro Dos comediantes em Portugal Eu não sei Eu tenho mesmo Mesmo não sabendo Tenho que concordar Porque Para além dele fazer stand-up De fazer humor Ele é instrutor De defesa pessoal E citron negro De cangufu E portanto Já perceberam Que eu até posso pensar Em correr Mas não o consigo fazer E o gajo Apanhava-me rapidamente Senhores e senhores Convosco Zé Pedro Muito boa noite Terrível ali Faça um barulho Faça um barulho Está tudo bem disposto? Está tudo E a crise? Credo Parece que veio para ficar Não foi? Ainda para mais Eu tenho a sorte De ter um amigo meu Que trabalha Nos Emirados Árabes Unidos O gajo Ele é lisboeta Ele virou-se para mim E aí Ô chavalo Olha Metido Esse euros de gota O ponteiro Da gasolina Fez E eu E eu aqui Medo até dizer Os de gota E o ponteiro faz Que realidade é essa? Mas um gajo Vinga-se Vocês já imaginaram Como é que é o gajo A tomar banho? Primeiro lá aquilo A quente Não é o gajo Só Água fria E eu aqui Caraca Aquilo dá para tudo Água quente ao máximo Já Água fria ao máximo Que é para equilibrar Não é? Depois um gajo lá Olha O gajo canta Faz o helicóptero Vocês não fazem helicóptero? Não fazem Eu faço E as mulheres? Com os cataratas de Niagara? Está tudo a olhar para mim? O que? Vamos dizer Mulheres Nunca fizeram as cataratas de Niagara? Isto Orei Está bom isto Mulheres Nunca deixaram algo a correr Fazer assim E depois Mulheres Nunca experimentaram É mesmo fixe Eu vejo muitas a fazer A minha neta é esquisita Pois é As mulheres são esquisitas Há aqui mulheres hoje? Deixa eu ver Mulheres façam barulho Vamos lá Quero ver Há poucas As mulheres são muito esquisitas Eu pus-me a pensar Se Se uma mulher Característica principal Ia passar a semana toda assim Não era? O que me leva aqui a ver duas Tiraram uma pequena conclusão Nós homens Somos lorpas Nós somos lorpas As mulheres não As mulheres são astutas Se um homem fosse um animal O que é que era? Era um cão Claramente o cão O cão é aquele bicho Que vai As mulheres Jogam connosco Como se nós fôssemos cães O sexo É o biscoito Fazem aquela brincadeira Nós fazemos com os cães Que é Atirar Mas não atira E o gajo vai Onde é que está? Está aqui E depois chega aquela altura Em que As mulheres fazem Fazem o joguinho todo Não é? Andam todas sensuais O dia todo Depois chega a altura Um gajo Como é que é? Vamos? E elas Deem-me a cabeça Está tudo Nós fazemos com os cães A primeira perna que encontramos O gajo começa A gente alivia-se na bola As mulheres já não As mulheres são vingativas As mulheres são São gatos Não é? Já repararam nisso? Já são gatos Por tudo Pela posse Pela maneira de caminhar Quando lhes calcamos o ralo Elas ral Arranham Não é? E depois eu tenho gatos Eu sei como é que eles funcionam E eu gastei um dinheirão Num ginásio para gatos Uma coisa para eles brincarem E eles que agarram para o ginásio Eles só queriam a caixa Ficaram malucos com a caixa E é isso que acontece Quando por exemplo Nós damos um carro a uma mulher Uma bomba do caraças Ela só chega para o carro E ela fala Uh, olha o espelho Eu deixei as mulheres, meu Eu durante uma altura na minha vida Não quis saber de mulheres Rigorosamente para nada Para mim Uma noite bem passada Era estar em casa A jogar Playstation Estava na boa Estava tranquilo Até que de repente Toco ao telemóvel Eu atendo Miguel Ribeiro Estou Miguel Estou Zé Olá, tudo bem? Olha Queres vir Olá, meu vida? Desculpa Ir aonde? Queres vir Olá, meu vida? Vou eu Vai o Luís Vai o Neves Vai o Rocha Vamos todos Queres vir? Olha É que vocês nem morto Me apanham num bar desses De chungaria Estás mas é maluco? Ó Zé, vai lá Vai lá estar gás Então vamos lá Vou e leva o meu carro Opa E fui Agora Por aplauso Quem é que aqui já foi Olá, meu vida? Duas Três Quatro Quatro sinceros Tanto mentiroso Caralho Eu se estivesse na vossa posição Também não Não batia palmas Olá, meu vida Não, não, não É que o Olá, meu vida É um sítio esquisito Não é qualquer um que lá entra Não é Primeiro Gajas boas As gajas boas entram lá na boa Aliás, quando um gajo tem sorte Um gajo até entra nelas Mas só quando um gajo safa As más Depende Depende como estiverem vestidas Se o decote do top For abaixo do tornozelo E a bainha da saia Estiver acima da testa Ui, elas lá entram na boa Ui, sério Eu vi lá Minha senhora Eu vi lá uma gaja Com os calções Eram tão curtos Tão curtos Tão curtos Que deu a mesma impressão Que ela tinha vestido aquilo Aos 5 anos E depois limitou-se a crescer à volta Aquilo Sério, aquilo era curto Mas Homens a sério Tipo eu Só entram lá Se souberem dançar Aqueles homens Aqueles a brincar Entram na boa Eles não arranjam confusões Só se pegam Para fazer lá Os combainhos deles E só andam à porrada Para ver quem é o maquinista Tirando isso É gente impecável Então fomos lá Chegamos lá aos 5 Está lá o porteiro, não é? Mas o porteiro Não é daqueles armários Não, o gajo Não, o gajo é mais menino Que a pessoa era Não é? Ainda para mais brasileiro Todo esse sujeito É brasileiro Então Quem vai logo primeiro? Miguel Ribeiro Nossa, Miguel Tudo bom? Como está? Ai, nossa Olha só Que cabecinha boa Parece mesmo Manga Ai, mãe Quero entrar Quero dançar Vai lá Pode entrar Vai lá Dança Oi, Pedro Neves Ai, essa geladeira gostosa Vamos dançar Vamos lá Pode entrar Muito bem Leitão Luiz Leitão Ai, vou colocar uma maçã na sua boca E fazê-lo guinchar Nossa, gostoso Beijinho Rochinha do meu coração Isso aí está tipo calhau ou o quê? Ai, vai levar com borra no pau Com certeza Pode entrar E esse que vou eu Ai, rapaz Tu não pode entrar Mas eu não posso entrar Eu não posso entrar Por quê? Eu vim acompanhar com os meus amigos Ah, mas teus amigos eu conheço bem Conheço bem demais até Agora você não conhece, não Você pra entrar vai ter que mostrar que sabe dançar Mas eu sei dançar Então mostra Mostra que tu sabe dançar E eu pensei numa música que eu fiz Naquelas músicas com ritmo das discotecas Pensei na música do Kit Kat Sabe qual é a música do Kit Kat? Aquela música do Quero um Kit Kat Quero um Kit Kat Quero um Kit Kat Bum, bum, bum 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 Quero um Kit Kat Rapaz, o que é que tu tá fazendo? Eu tô a dançar É assim que toda a gente dança nas discotecas Rapaz, isso daí não é dançar não Ora, isso aqui é dançar Abra a porta e o pessoal todo lá dentro E eu Isso é que é dançar? É assim senhor Isso é que é poesia e movimento Ai, mas eu sei dançar assim Então mostra, mostra aí viado Mostra só para dançar Eu, tá bem Fiz outro exercício mental Primeiro Imaginei-me a Vénus de Milo Sabem o que é a Vénus de Milo? Aquela estátua da Antiguidade Que é mais ou menos assim Aquela que começou por roer as unhas E acabou nos cotovelos Sabem? E depois imaginei-me Com uma comichão nos entrefolhos Mas aquelas comichões Quase obrigam um gajo a roer as unhas em bico Para poder arrancar carne quando coça Aquelas que dá principalmente Quando o gajo está há muito tempo Sentado na mesma posição no cinema Quando levanta Parece pica Puxa aqui qualquer coisa Aqui na nuca Até parece um manquinho Descer as escadas Um urtinho por levar a mão Até vir aos olhos Então foi muito simples Foi juntar os dois ingredientes Vénus de Milo Com a comichão nos entrefolhos O rapaz Mas tudo isso aprende demais Pode entrar Vai lá Vai Vai espalhar a sua magia E eu entrei E tive a sensação que tem Uma minhoca quando olha para um prato de esparguete Oh moço Que ganda bacanal Aquilo era um mar de gente Tudo Pá Azeiteira ao máximo Com camisinha branca Gente com pinta Portanto Tudo ali a dançar Agarradinhos E eu Oh velá Que ganda salada De repente Toquezinho no ombro Eu olho para trás Um gajo mais ou menos assim Com um nozinho na t-shirt Quero chorar isso Para cortar a tua salada Tu queres o quê? Obrigado Deixas estar a sair Obrigado Não é melhor não Pá E pás aí Dei fui dar uma volta Pá E aquela música irritava Aquilo Sempre É o fogo meu É só salsa aqui Outra vez Toquezinho no ombro Olho o mesmo gajo Tu salsa Eu coentro Mas tu Tu vais entrar onde? Não Nem pensar nisso Não 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 Pá Saí e fui à procura de ponha Sabes o que é ponha? Não? Pá Eu também não sei Mas o meu velho Dizia sempre Vergonha é vergonha O homem não tem Nem quem se ponha E fui à procura Pá A gaja mais boa Que lá estava Uma gaja lá a dançar Boa Boa Ai a sério Tão boa Até tu lá ias A sério A sério Era boa Duas rodopias e tal E lá Tá Apanha a gaja Comecei com ela Devagarinho Sorriso número 2 Para começar A coisa foi Foi Ficando melhor Sorriso número 4 Chegou uma altura Em que Ela já me ajudava A coçar os meus interfólios Eu ajudava a coçar os dela Sorriso número 74 Beijo Aí eu Eu estava tão bem Comecei-me a sentir Um ceguinho E eu lembrai De repente Toquezinho no ombro Eu olho Desculpa Desculpa Olha lá Homem O grande Padaço De homem De 2 metros E 10 Por 3 metros E 15 Tu tens cara De quem pesa 90 quilos Só na perna direita Não E o gajo Olha para mim Era grande Olha lá O fininho Eu estou a olhar Para ti Deste teu troço Aqui dentro E pela maneira Como tu pegas Da minha namorada Blá Tu deixa de coisas Tu não jogas Na liga A cor de rosa Pois não Quem? Eu? Oh mulher Eu sou o pior guarda-redes Comigo entra de tudo Eu só Só queria deixar-vos aqui Com um pequeno à parte Isto que Nós estamos aqui a fazer É Stand-up comedy Stand-up comedy Não é Set-up comedy Como dizem Muitas vezes Como o Miguel disse Ah eu trabalho No ginásio Não sei o quê Muitas vezes Clientes nossos Clientes Sim Nossos Que me veem no shopping E dizem Olha Aquilo é que é o professor O que faz o set-up comedy Ah Não é set-up comedy É stand-up comedy Isso Isso A minha avó Também chega a mim a ver Olha Como é que tem o teu Stand-up comedy Vai bem É stand-up comedy Isto Estão jandotas Não é filho É Chamam-lhe tanta coisa Set-up comedy Sturmac Trumac Epá não É stand-up comedy Epá Isso irrita-me Agora estou sendo muito incerto Com vocês Isso irrita-me profundamente Epá Ao ponto de um dia deste Estar com o Miguel No McDonald's Eu estava a atender Uma chamada Ele estava a fazer o pedido Ele veio ter comigo Virou assim Ó Zé Como é que é? Macarelli Lux Não pô Stand-up comedy Ah Para ele é um Epimil Faz favor Pessoal Muito obrigado Eu ontem percebi uma coisa Percebi que Portugal já bateu no fundo E agora o fundo é que vem bater em Portugal É verdade Eu não sei se vocês já tinham percebido isso Eu percebi ontem Porque precisei de tratar de uns assuntos nas finanças Liguei para as finanças E a primeira coisa que eu ouvi ao telefone foi Aviso Está a ligar para um assinante que agora pertence ao FMI Aguarde Há muita malta que diz O que Portugal precisa é de uma nova revolução Um novo 25 de Abril Desenganem-se É impossível existir ou acontecer outro 25 de Abril em Portugal É impossível Várias razões Primeiro O luxo de andar aí os tanques na rua Não podia acontecer Ao preço da gasolina Era impossível Depois tínhamos o primeiro ministro A dizer Que não se rendia Mas que se rendia Tínhamos o Paulo Portas a dizer Eu não me rendo Depois vi aos marinheiros Eu rendo-me O ministro das finanças Começava a discursar Só quando fizesse 10 anos a revolução é que acabava Mas é bom É bom que aconteça isso Porque Vocês ainda não perceberam O homenzinho fala assim Com calma Porquê? Para nos dar tempo Para ir à farmácia Comprar vaselina Sem dúvida O gajo vai nos lixar E vai Portanto ao menos Que seja Iamos ter feridos De certeza absoluta A Sónia Brazão Ia explodir de alegria E depois tínhamos O professor Cabaco Silva A reagir Sempre da mesma forma Eu não posso Participar Desta revolução Porque Como todos os portugueses sabem Eu mal ganho Para as despesas Muito obrigado O momento que se segue É um momento diferente Temos mais um humorista Mas o sempre a abrir Está a dar oportunidade também A principiantes Ele é o Leitão Não é da Bairrada É de Gondomar E vai basicamente fazer hoje O seu batismo de fogo Senhores e senhores Recebam com um grande aplauso Luís Leitão Obrigado Boa noite O meu nome é Luís Leitão E eu sempre fui um enorme fã de hóstias Minormíssimo No outro dia fui fazer uns exames de rotina ao médico Uma coisa normal Ele disse Mas pá Luís Tu não podes comer mais hóstias na vida E eu Mas porquê que é que se passa? Ele disse Mas pá Tu contraiste uma doença chamada osteoporose Isso estragou-me um bocado o dia Queria agora fazer assim muito rápido Uma cronologia de preservativos Eu desconfio que os primeiros preservativos surgiram Antes da idade média Eram tipo Indestinos de bode Cortados à medida Com um nó na ponta E foi assim que surgiam As primeiras gaitas de folos E nem quero pensar Como é que eram os preservativos da idade da pedra Tocá com um calhão Mais recentemente Descubri preservativos que dão música E estava particularmente de jeito A um amigo meu Que namorava com uma mulher que era cega Para ela se orientar nas preliminares Tipo Mas uma vez isto correu mal Porque eles estavam prestes a fazer o coito E passou um caminhão de lixo E ia mais atrás na rua E ela Não sobreviveu Ainda mais recentemente Descubri que existem preservativos Que brilham no escuro Primeiro fiquei surpreendido Claro que fiquei Mas depois lembro-me de uma vez Que fui fazer um piquenique à noite Com o meu pai no mato Afinal não era um pirilampo Que me estava a bater na cara Pá, usem preservativos Podem apanhar doenças Os meus pais apanharam uma doença Chamada Luís Leitão O meu irmão é que teve menos sorte Que ficou a chamar-se Herpes Estão a brincar O nome verdadeiro é Sérgio é positivo Eu tenho um irmão que é basicamente Filho perfeito Sempre foi bem comportado Bem educado Excelente aluno na escola Um dos melhores guitarristas de música clássica do país E após isto tudo Os meus pais pensaram e disseram Vamos ter outro filho Alguma vez ouviram nas notícias Homem-grenha Duas vezes O eram melhores no mesmo dia Enquanto está sentado em cima de um unicórnio Não, pois não Porquê? Porque estas merdas não acontecem Ninguém tem tanta sorte na vida Ninguém tem dois filhos perfeitos Einstein Não é irmão do Bill Gates Porquê? Porque se metem a inteligência toda Num irmão O outro está Fodido Mas não Não porque agora os meus pais Queriam ter uma menina Fiquei especialmente satiado com o meu pai Ele ao menos podia disfarçar um bocadinho A obsessão por mamas Preservativos Preservativos Uma vez Estava eu no meio do monte À noite E pensei Dei um pulo Não, estou a brincar Vamos voltar ao texto Opa, o meu pai é o secado É o secado por dinheiro No outro dia entrei em casa Estava ele a masturbar-se Como molho notas na mão E eu Estás a fazer pai? E ele Quem? E eu Luz Trecadilha O meu pai é tão bocadinho Que no outro dia Estava a tentar conquistar Uma máquina de multibank Estava a tentar Mas levou uma tampa dela Que ele estava lá Por favor, retire o seu cartão O meu pai gosta de uma coisa Adora uma coisa que eu detesto Que se chama magia Eu não gosto de magia porquê? Porque o mágico basicamente Pega numa coisa Faz desaparecer E volta a fazer aparecer Porque é que ele a fez desaparecer Em primeiro lugar? Vinha aí a polícia E ele tinha cocaína dentro da cartola? Ao menos isso explica o facto Do coelho ser branquinho, não é? Magia, magia Eu desconvio que os melhores mágicos do mundo São os leprosos Muito bons a fazer desaparecer partes do corpo Uma mão Os melhores mágicos do mundo Nós temos um dos melhores mágicos do mundo É o Luís de Matos Vocês já pensaram Se o nome de meio do Luís de Matos Fosse Tó? Isto é daquelas que demora Luís de Matos Luís de Matos é casado Tem um filho Mas ele agora está a passar Por um processo complicado Está a passar por um divórcio A mulher fartou-se dele Porquê? Porque sempre que ele ia deitar o puta À noite Meteu-o só por cima E fazia-o desaparecer Sempre Eu não gosto de magia Porque eles fazem muitos truques com manga Foda-se, foda-se a piada Eu reformulo Eu não gosto de magia Porque eles fazem muitos truques com frutas Os chamados truques na manga Agora já não teve um impacto Magia, pá Sozinho aí no mundo a bater palmas Muito obrigado Não, pá, magia Eu não gosto de magia Eu desconvio que todos sem abrigos São mágicos falhados E agora com o meu truque principal Vou fazer desaparecer a minha casa E pô, tudo é, é bravo, bravo E agora vou fazer aparecer Agora é que é Um gárdeo labiosa Alguém tem uma caixa de cartão Só para passar esta noite Magia Eu não me pagava para beber um espetáculo de magia Para perder dinheiro E ainda gozarem com a minha cara Já me chego a viver em Portugal Não é? Fala-se muito da crise É crise As pessoas tentam arranjar Nombas saídas profissionais E uma coisa que me sentei profundamente É eu ter gasto nove anos da minha vida A fazer o nono ano E agora os meus pais Em dois meses conseguem fazer a mesma merda Não é? As novas oportunidades Estavam eles Novas oportunidades Toda a gente sabe que é essa porcaria É só para fazer Portugal subir as estatísticas Porque agora somos um povo culto E bem formado Mas as pessoas que diziam Hades E prontos Vão continuar a dizer E agora está aí uma senhora na sala a pensar Mas não é Hades que se diz Tenho pena de você Sabem porquê que eu digo Que isto das novas oportunidades É uma verdadeira fachada? A única coisa que era preciso Para obter o certificado de nono ano Era fazer um dossiê autobiográfico Agora pensem comigo Mal o Steve Jobs morreu Saiu um livro autobiográfico sobre ele Ele afinal não queria morrer Só queria fazer a merda de nono ano Obrigado O Steve Jobs saiu deste mundo Eu saí recentemente de uma relação Quer dizer, eu não saí Ela é que saiu sem uma vida Mas agora que estou solteiro Posso revelar algumas Algumas artimanhas que os homens fazem Por exemplo Um homem quando vai comprar uma prenda para a mulher Não vê a prenda em euros Vê numa medida diferente Vê no que pode obter como recompensa Por exemplo Esta menina sabe do que eu estou a falar Marota Não, por exemplo Um ramo de flores e uma caixa de chocolate Como é uma prenda romântica Dá à direita fazer amor E no fim ouvir o CD da Adela e chorar Mas depois há prendas mais eficazes Como por exemplo Aqueles chocolates de diamantes 34 quilates Jantes de liga leves Tove sem pele, sabem? Ora, isso está à direita sexo anal E agora vocês estão a pensar Ai, que porco Não é? Vocês nunca pensaram Porquê que um homem se oferece sempre Para pôr o colar na mulher? Ah, Maria Comprei-te aqui este colar Ah, muito obrigado Queres que eu o ponha? Ah Mas deixem-me fazer já um aviso Não caiam no erro De dar um anel Que é essa merda da prisão Ou casamento Ou lá como é que lhe chamam agora também Mas o pior das relações Não é A relação em si corre Corre fluidamente Mas é depois Aquela amizade estranha Que se forma na pós-relação Não é? Outro dia estava com a minha ex-namorada E ia apresentá-la aos amigos E disse Pessoal, esta é A minha amiga a Tereza Tereza, este é o pessoal Normalíssimo No dia seguinte No dia seguinte Ela veio ter processa comigo Olha Porquê é que me apresentaste Como sendo tua amiga? Então Porque é isso que tu és Sim, mas antes disso Eu estou a ex-namorada Que sentido é que esta merda faz? Ele não me apresentaria Apresentar as pessoas Pelo que elas foram no passado Ora, este aqui é o João Já mostrou a pílula A uma autista João apresente-te Podia ter-te abortado Mãe Eu tenho um acne Vocês já devem ter reparado O meu acne era muito pior Muito pior Tinha um papo na cara Costumava chamar-lhe A minha pequena cordilheira E com isto da comédia O pessoal fica famoso E eu dei uma entrevista Para uma revista E pensei Vou aparecer na Luxon Na Caras Apareci na revista Do National Geographic A minha cara neste momento É como É como as estradas de Portugal Está em obras Mas no fim vai ficar uma merda Também há um grande mito E esse mito chateia-me particularmente Que dizem que a masturbação Provoca acne Não é verdade Eu costumo apontar para a frente Boa noite, obrigado Obrigado, Luz Leitão Luiz Leitão Ai meu Deus Meu Deus Trago uma novidade Para quem anda distraído O Futebol Clube Porto Foi campeão nacional Para variar Porto Está cá alguém no Porto? Vá, palmas Muito bem A impressão minha Os adeptos esportistas Estão desanimados Mesmo com o campeonato Eu acho que o presidente Já percebeu isso E como já percebeu isso Já veio a público dizer Nós fomos campeões Com aquele morcão no banco Mas eu agora Tenho uma estratégia nova Para o ano Não me vou preocupar Com a qualidade do treinador Vou me preocupar Mais com a imagem Vou contratar um estrunfe Porque ele está sempre vestido De azul e branco Como eu gosto E o resultado final É o mesmo Somos campeões na mesma Eu há um bocado Cometi uma indelicadeza Não me apresentei E acho que é indelicado Eu não ter feito isso Portanto vou fazê-lo agora E de uma forma simples Tentando-me redimir Do mal que fiz Eu chamo-me Pires da Costa Paio Sou natural de Paio Pires Descendente dos Pires Paios Batizada em Paio Pires Eu sou o Pires da Costa Paio Meu pai era o Pires da Costa Minha mãe é a Costa Pires Minha irmã é Pires sem costas E nasceu em Paio Pires Toda a família é Pires Costa Meu irmão era o Pires Paio Minha avó sem Paio Pires Meu avô só Pires com Paio E nasceu em Paio Pires Toda a família é Pires Paio Meus tios eram os Costas Minha tia a Costa Pires Um primo Pires com Costas A prima Costas sem Pires E um primo já Pires com Costas Ora às vezes em Paio Pires Quando o Pires quer comer Paio E pede o Paio ao Pires Já ficou o Pires sem comer Paio E o pobre Paio sem Pires Porque para o Pires ter Paio E para o Paio ter Pires É preciso que o Pires Paio Dê o Paio ao pobre Pires Dando o Pires o Pires ao Paio De maneiras que o Pires e Costas Em questões que o Paio Pires Por causa do Pires e Costas Tenham já partido Pires E também partido Costas E é por isso que eu sou o Paio É por isso que eu sou o Pires E também sou o Costa e Paio Porque sou do Paio Pires O tal Pires da Costa Paio Muito obrigado É chegado um dos grandes momentos da noite Ele dispensa qualquer tipo de apresentação É dos grandes nomes do humor português Senhoras e senhores Bem do norte De Gondomar Acho que não errei Rio Tinto é isso O homem de Rio Tinto Senhoras e senhores Convosco Fernando Rocha Boa noite Estamos no Riboli Uma casa com tanta classe Até por causa disso Que eu em vez de fazer a minha entrada brejeira Normal que é o Ladies and gentlemen Puta que pareu Vamos fazer uma coisa mais sutil É a mesma coisa mas A Riboli Meritriz que te deu à luz Obelá É Poglúteo Tem mais pinta Obrigado Não, vamos lá Ladies and gentlemen Obrigado Boa noite Riboli Ora bem E como já sou muito velhinho nestas merdas Mandei pedir um banquinho Ora fui apresentado Como humorista de Rio Tinto Com muito orgulho Vocês sabem que eu adoro Rio Tinto Rio Tinto Para mim É a terra em Portugal Mais parecida com Nova Iorque Não geograficamente Geograficamente é Espinho Porque está em paralelo 64 Com Nova Iorque Por isso é que Portanto Espinho Tem as ruas Como Nova Iorque É com números Em vez de ser Com nomes Se não sabiam dessa merda Ficam a saber É verdade Mas a terra mais parecida Com Nova Iorque É Rio Tinto Porque já Nova Iorque já dizia O velho Frank Sinatra O slogan de Nova Iorque é The city will never sleep A cidade que nunca dorme E Rio Tinto é Se adormecer estás fodido Esta merda é poética Aquela merda é só gamão Si o caralho É que é diferente Em todo o país Ai roubaram-me o rádio do carro Lá não Roubo o carro Deixe ficar o rádio Está ali cá Caguei para essa merda O carro é que interessa Pronto Meus amigos Ontem estive na Queima do fígado Das fitas Aquilo é mais Queima do fígado Que a queima das fitas Gostei muito Amanhã vou estar na de Coimbra Ontem estive na do Porto E a seguir vou para Nova Iorque Já por estarmos a falar de Nova Iorque No dia 10 Lá vou eu apanhar o aviãozinho Vou fazer rir os nossos imigrantes Cada vez há mais Foi o passo-coelho que mandou Pessoal Pessoal É bem Obedece bem Ah isto está mal Ponham-se no caralho Pessoal É um conselho bom Ao menos é honesto Pá Ao menos é honesto Mas aquilo que eu não gosto Nada de fazer Nestas viagens É Precisamente a viagem Não gosto de viajar De avião Não é que tenha medo Até porque fui paraquidista na tropa Portanto não tenho medo nenhum De andar de avião Mete-me a impressão Toda a puta da burocracia Que todos os aeroportos No mundo têm Desde que aconteceu O 11 de setembro Desde que as torres foram abaixo Aliás No dia em que as torres foram abaixo Sabem o que é que uma torre disse para a outra? Ah vai para baixo Que eu já vou Foi assim E dizem que foram os gaios da Al-Qaeda Que se espetaram com o avião Contra as torres gêmeas É mentira Era um português Que ia a pilotar E um dos pisos Estava vazio E dizia lá Três passas E ele Só fez o que estava lá escrito É um bocado Fodido A estar aqui A rir-se de merdas É por isso que eu quando morrer vou para o inferno É verdade Eu não tenho direito de ir para o céu Mas ainda bem que vou para o inferno Porque lá é que estão as gaijas malucas No inferno Não é? No céu não há nada O que é que há no céu? Uns anjinhos Ainda por cima nem tem cu Nem coeranha Morem para o inferno No inferno é que estão as malucas todas E então estava eu E então estava eu a dizer que Das merdas que eu não gosto Nas viagens Apá Começa logo nos aeroportos Não sei se vocês já repararam Por exemplo No aeroporto de Pedras Rubras Quem é que agora não se chama Pedras Rubras? Chama-se Aeroporto Francisco de Sá Carneiro Só em Portugal É que se dá o nome a um aeroporto De um gajo que morreu de avião Estás a ver? É para atrair turismo esta merda Francisco de Sá Carneiro Ah morreu de avião Obrigado Foda-se Nós somos muito bons no marketing Esta merda é mesmo a americana Os americanos temos Tem o Uncle Sam I want you E nós José Pobelho Puta que eu parei É mesmo expulsar o povo daqui E então E então Apá Começa logo no aeroporto Se vocês reparem Na zona comum do aeroporto Tem lá uns armários Com todos os objetos Que é proibido levar para dentro do avião Não sei se já repararam nisso Onde lá Nesses armários Tem objetos Que foram apreendidos A alguns passageiros E depois puseram ali Tipo Isto não se pode levar Para dentro do avião Onde nós encontramos o quê? Facas Pistolas Navalhas Tesouras E por baixo tem um Petromax Quem é que se lembrou De fazer uma sardinhada Num avião? Deve ser um gajo da aldeia Que não gosta de comer Aquelas comidas de plástico Que dão lá dentro Não é? Olha, quer jantar Não, não Só se tiver broa Só se tiver broa Porque aquela comida Não bala um caralho Dentro dos aviões Aquilo é mesmo comida De plástico Eu uma vez Viajei quatro vezes No mesmo dia Outro dia Caguei um taparware Sinceramente E sabem o que é que lá tem também Dentro do armário Que não se pode levar Para dentro do avião Outra merda que eu não entendo Corta-unhas Eu não posso levar um corta-unhas Para dentro do avião Porque eu posso pegar No corta-unhas E entro no cockpit E digo Oh filha da puta Ou tu mudas o avião Para onde eu quero Ou foda-te um sabugo Isto é um perigo do caralho Um corta-unhas Esta merda é ridículo E aqueles aparelhos Dos metais Tira o relógio Tira o cinto Tira as moedas Tira o esquilo Tira o flocos Puta que pariu O Mantorras queria ir para a Angola Já estava todo nu E aquela merda Apitava na mesma Ia lá o parafuso do joelho Caralho Opa É ridículo Isto para não falar Dentro do avião E já entrar lá para dentro Outra merda é ridícula Tem lá Não sei se já repararam No aeroporto Um sinal de sentido proibido Com uma bomba desenhada Como quem diz que É proibido Levar bombas Para dentro do avião Não sabia Não sabia Que puta de sinal é aquele O que é que eles querem fazer Com aquele sinal Querem que venha um gajo Da Alcaida Com umas bombas À cintura Olham para aquilo Ei É proibido Mano Foda-se Olha que cena Agora não vou poder arrebentar Com esta merda toda Vou ligar para o Bin Laden Para saber o que é que é para fazer Liga para o Bin Laden Esse agora deve estar com um pouco a rede O Bin Laden Em Portugal é proibido Eu não arrisco Só se foste tu a pagar a multa Foda-se É uma estupidez do caralho Olha o Zé Malhoa Um abraço para o meu amigo Zé Malhoa Que está ali daquele canto Ora bem Dentro do avião Outra estupidez Começámos com aquela comida Que vem a gaja Muita boa Com o carrinho Quer almoçar Quais são as opções Sim ou não A igreja um emenda Françozinhas E o caralho Nada disso E depois é Ponham sempre Os cintos de segurança Para quê O que é que eles querem Que eu me sente Ah agora pode cair Ah tenho o cinto Agora esta merda Pode cair Se o avião cair Não é o cinto Que me vai salvar a vida Vou com o caralho Na mesma Sabem para que é o cinto de segurança É que se o avião cair E morrermos todos Para as autoridades Depois é mais fácil De reconhecer os corpos Olha no 45 Estava a rocha Foda-se Está a morrer Não É por isso Que eu foda-lhes sempre a vida Sempre que viajo Troco de lugar com a minha mulher Só para se aquela merda Dê para o torto E eles Foda-se A rocha tinha mamas Só para confundir os gajos Por baixo dos vossos assentos Tenham um colete de salvação É do caralho Hã? Não é espetacular? Dão-me uma merda que boia Num objeto Que anda no ar Aquela merda não tem água Só se for um anubim Com muita chuva Para que é que me vão dar Uma merda que boia Não havia um cando no ar Quer dizer Se eu fosse no Titanic Dava-me um paraquedas Esta merda Muito obrigado Esta merda não cabe na cabeça de ninguém A única merda que faz sentido Nos aviões É a queda das máscaras do oxigênio Eu vou-vos explicar porquê Porque é assim Se o avião for que o caralho As máscaras caem A minha mulher que está ao lado Ela vai se borrar de medo Ora eu posso morrer da queda Mas já não morro do cheiro Que eu Foda-se Estás podre E não me aguento mais uns tempos É a única merda que faz sentido E isto para não falar no formulário Que não Olha o Zé teve lá esta semana Não tiveste na América Não tiveste que escrever um formulário Antes de chegar à América Você vem para aqui E é terrorista Se eu fosse Sim Não consigo mentir Foda-se Que estúpidos do caralho Aqueles americanos São muito estúpidos todos os dias Mas é verdade Aqueles gajos são muito estúpidos Vocês vêm Quando o outro gajos lá O Texano Andava à guerra com o Saddam Hussein O Bush O Bush Quando andava ao estalo Com os iraquianos Foram para a rua Perguntar aos americanos Sabe onde é o Iraque? A África A América do Sul Caralho Se Portugal andasse à guerra Com algum país Eu queria saber Pelo menos para que lado é que era Para saber de onde é que vinha Álcool Em via pública Ou seja Eu posso Comprar uma cerveja Mas tenho que a meter dentro de um saco de papel E ir para a rua beber Ninguém vê Ora se eu vejo que alguém está a beber uma merda escondida Água e leite é que não é No entanto No mesmo supermercado Estou a falar supermercado Não é como o Pinga Doce Mas no mesmo supermercado Onde se vende o álcool Tem lá também à venda Para quem quiser comprar Um armeiro Com muitas armas expostas Com munições E o caralho E qualquer gajo pode comprar Ou seja Tu na América Podes matar um gajo Não podes É dizer que estavas bêbado É o que eu tiro daqui E a outra merda Que eu acho muito engraçada Vocês já viram Aquelas perseguições na América Que vem um gajo Contra a mão E vê-se os helicópteros Vai 30 carros da polícia Na América Aqui é uma GNR Numa Catrel E para na bomba E vamos beber uma cerveja Que eu trabalho numa Zeda Temos tempo É verdade Temos tempo E então E então Um gajo na América Vê aquelas perseguições O gajo E para aí 40 carros da polícia E o helicóptero E os gajos sabem Quando apanham o gajo Que eles apanham sempre Sabem porquê Que eles apanham sempre os gajos? Porque os gajos que não apanham Já não dão na televisão Conclusão Quando apanham o gajo Tiram o gajo para fora do carro Pim, pim, pim Vem 4 ou 5 polícias Tem uma puta de uma coça Até bota fumo Algemam o gajo E depois de lhe foder O lombo bem fudido Quando vão a meter o gajo Dentro do carro da polícia Cuidado com a cabeça O homem deve andar a estudar de noite É melhor não bater no senhor E pronto E este tipo de coisas Bom Pediram-me Está tudo bem? Tu é que és o presidente da Câmara Então Pelo menos dessa És tu ou não? Responde-me Ah, eu gosto de eles responderem assim Se é que não é assim Se é que sim é assim E mais ou menos Ah, é assim Outro dia Agora que eu estou a perceber Que outro dia Virem para uma gaja E disse Como é? Vamos lá E ela Foi mais ou menos Ora bem Outra coisa Que eu também não consigo perceber Agora Um conceito muito novo Da nossa sociedade Por causa desta Liberdade Dos homossexuais Agora até há aí Um Um grupo De pessoas Que pertencem ao GLS Que tem uma bandeira E tudo É uma bandeira colorida Parece o arco-íris E aqui em Portugal Nos Estados Unidos É o GLF Gays, Lesbians and Friendly Aqui é Gays, Lesbicas e Simpatizantes Que é uma merda Que eu não percebo Gays são gays Lésbicas são lésbicas Agora O que é um simpatizante? É um gajo que diz Ah, eu não levo no cu Mas simpatizo Ou é paneleiro Ou não é paneleiro Portanto É uma merda Que eu não entendo muito bem Mas pronto Pá Cada um é que sabe O que é que faz com o seu cu Cada um é que sabe Se bem que Pá Isto hoje em dia Cada vez está pior E por isso é que eu dou razão Ao meu avô Quando o meu avôzinho Dizia Ah, isto hoje em dia É uma pouca vergonha As pessoas já nem usam cotonetes Cotonetes? É que eu vi um gajo A namorar com um gajo E enfiou-lhe a língua no ouvido Para isso tem-se o cotonete Não, avô Era outra coisa Ah, sumas-a Uma cambada de batalhocos E tal Porque eu e a tua avó Namorávamos à janela E eu não liguei O ex dou-lhe valor Que a minha avó Morava no terceiro andar E tivinha no nove filhos Ele tinha que ter uma gaita Do caramba Hoje em dia Elas até moram no resto de chão Para facilitar E mesmo assim Cada vez há mais paneleireis Não é? É verdade É verdade E pronto Há homens Que usam Cuecas de fio dental Dizem que são homens Que são os metrosexuais Deve ser paneleirometro Aquilo Que é uma merda Que eu nunca percebi Também muito bem Até as mulheres Para que é que usam Uma cueca de fio dental Primeiro é fodido Porque elas Quando estão cumprido Têm que arranjar Um pênis higiênico Trapezista de circo Que tem que andar ali Senão o pênis higiênico cai Deve haver Pênis higiênicos fininhos Ou cai Não percebo Mas há outro conceito Que é o asa delta Que outro dia É um triangulozinho de pânico Outro dia havia uma gai Já baixada E eu disse Dá-me uma fatia E agora Pergunto-lhe Mas para que é que uma gaja Quero um fio A passar no olho do cu Aquilo deve ser Cueca com alarme Porque quando elas dão um peido O peido bate no fio Há bem dois E a subia Para avisar que vem merda É cuecas com alarme Incorporado Alguma mulher já deu um peido Com uma cueca de fio Dentro da ali A subia Ou não E isso era fixe Sim? Não fui eu Desculpa lá Comi uma feijoada Há bocado Escapou-se-me Desculpa lá Mas sempre é mais giro Esse barulho É verdade É verdade Mas O conceito Portanto Homossexual Já existe há muitos anos Só que não era Bem assim Antigamente até era Proibido ser paneleiro Eram Atirados para a fogueira E o caralho Depois Deixou de ser proibido E começou A ser uma vergonha Do caralho E paneleiro Depois Deixou de ser Depois deixou de ser Uma vergonha E começou-se a tolerar Ai coitadinha É uma doença Se levar na cu agora É doença Foda-se Conheço tantas gaijas doentes Eu Deu-me a lei Hoje em dia já Hoje em dia já não se tolera Já é moda E eu vou-me pôr no caralho Tanto se seja obrigatório Que isto está lá Numa velocidade Obrigado Obrigado Ora bem Pronto E agora vou-vos contar Uma anedota Que é para isso que eu cá vim Que é aquilo que eu sei fazer melhor Vou-vos contar uma anedota Uma historinha infantil Não sei se vocês gostam De histórias infantis Gostas de histórias infantis Já te contaram a historinha Do capuchinho vermelho Já? Esquece É tu tanga O que te contaram Queres que o tio Rocha te conte O tio Rocha é A verdadeira Que eu e ela Já fumámos os dois Mesmo chá E eu e o capuchinho vermelho E eu e o capuchinho vermelho Vermelho Vai levar o cesto da fruta A tua avózinha Ela tinha lá um cesto Com muita fruta Para a abelha comer Que ela sofreia dos diabetes Eles não contam nem história Mas eu sei Leva o cestinho da fruta A tua avózinha Mas não vais pela floresta Vai pela estrada E o capuchinho vermelho É da Rio Tinto Ela disse assim Vou o caralho Eu vou pela floresta Que pela floresta Há gãoza para fumarem E lá foi o capuchinho Fumava E ria-se Quanto mais fumava Mais se ria Não é? E lá vai ela toda contente Com o cestinho da fruta E tal A dada altura Apareceu o lobo mau Estás com medo? Não Ainda bem E o lobo mau Apareceu e disse assim Ho 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 Não estou para em Natal Foda-se Esquece O galhote Pensei um pantes do tempo E diz assim O lobo mau Ho ho Foi assim E ela disse Ah que é caralho Que ela era fodida E diz assim O lobo mau Capuchinho Prepara-te Que eu vou-te comer Uma coisa Que nunca Ninguém Te comeu E ela olha só Se for o cesto da fruta Caralho De resto Já bem tarde E saiu E o lobo mau Onde vai já Vou lavar a cor Não ria Tens lá Alguma casa Nem com isso E o lobo mau disse assim Foda-se Este Fernando Rocha Mudou esta merda Como ao caralho E o capuchinho continuou a andar Fumava e ria-se Era um cheiro eucalipto queimado Meu Deus Os bombeiros até vinham a caminho E a dada altura o capuchinho viu Uns arbustos a mexer Ela abriu os arbustos E deu de caras outra vez Colou-de-mau Na história que te contaram Disseram que o lobo mau Foi comer a abozinha É tanga filha Tomar a abelha Quem é que eu amo Acredita em mim É assim Nem o lobo mau Pegue naquilo Foda-se E ela abriu o dedo De caras com o lobo mau E ela disse assim Ah lobo mau Porque Porque tens umas orelhas Tão grandes E ele disse É para treinar bem Fica melhor Para treinar não Para presidir É o rapaz Oh lobo mau E porquê que tu tens Um nariz tão grande Ele disse É para se nifar melhor Oh lobo mau E porquê que tens Uma língua tão grande Ele disse Não interessa Não posso dizer tudo Não é Há segredos Que tem que ficar Com a gente Oh lobo mau E porquê que tens Os olhos tão grandes E tão arregalados Ele é o puto E não é que estava aqui A cagar atrás Não é que me vies Foder a cabeça E da Cinderela Conhece Mas eu vou-te contar Eu vou-te contar A da Cinderela Já sabes como é Que a Cinderela Perdeu a bruxidade Já À meia-noite Em ponto O tampão Que ela tinha Transformou-se em abóbora Ai está tarde Tenho que ir para casa Já está muito tarde Foda-se E então E então A fada madrinha Virou-se para a Cinderela E disse assim O que é que tu queres Ai fada madrinha O príncipe Vai fazer outro baile E eu gostava tanto De ir Gostavas filha da puta De última vez Viste a merda que fizeste Armaste-se um alvoroço Do caralho E depois andou aí O rapaz Que o filha da puta Do sapato Cheio de chulé E o caralho Não foi Ou depois pediste-me Outra vez Para ir ao Riboli Para veres lá O sempre para abrir E chegaste tarde Outra vez E agora Queres ir Num baixo Ah mas eu gostava tanto Deixa-me ir Bem Olha Eu vou-te deixar ir Mas tu Se não estás de casa À meia noite O teu sexo Transforma-se em melão Ai melão Meu Deus Isso não E tal Já sabe Não olha Aliás 11 e meia Estou em casa 11 e meia Que é para não arriscar E lá vai A maluca Chegou lá E o príncipe Recebeu Ai tal Lançaram A noite toda E tal Entretanto Vamos ali Comeram frutinha E o príncipe Pega numa talhada De melão E Ai adora melão E tal Pega na outra Ai este melão É tão bom E virou as pedras E disse Olha a que horas Tens de estar em casa Às três Quatro da manhã Temos três Foi só contar aqui Uma história infantil Mas agora Vou-vos contar Então Uma anedota Mais didática É verdade Uma anedota Mais didática É O Joãozinho Está na escola É didático Isto Se aprende E a professora Disse Meninos Vamos fazer um ditado Mas não admito erros Quem der erros Não vai Ao intervalo Fica sem recreio Comecem a escrever A rata Roeu a rola E eles todos E o padrinho disse Ó João Que é Rata é com um R Ou dois R's Olhou para não me enganar Escrevi Cona É didático Havia um dois Gaios que andavam A roubar Patos e galinhas Numa aldeia Roubaram os patos E as galinhas De todo lado Só faltava um sítio Que era A casa mais rica Da aldeia Que era O vôno da casa Era um professor Catedrático O homem mais culto De toda a aldeia Já reformado Balhote De bengala E diz Vamos roubar Até um lá Os patos O velho O homem é rico Pode ter lá cães E guardas E câmaras de filmagem Nada E se ele nos apanha Ou não apanha nada Ele é um gajo culto Como é culto Tem cultura Como tem cultura O gajo tem uma mente Mais à frente Que os outros E como tem uma mente Mais à frente É capaz de me dizer Está-me a roubar Porque é pobre Coitado Deixa lá Sabes que estes gajos Têm assim Estás a ver O pai Se não pensar assim Vai-me a foder Não foda nada Vamos lá A tu me olha Vais tu Que eu fico aqui À porta A ver se ele vem Ah está bem Ele avança Agarra num pato E o pato E o outro cá fora Qualquer um Traz E ele agarra E quando se vira Dá de caras coelho E diz o balhote Abre o céfalo Não é pelo valor Intrínseco Dos bíceps Palmíferes Mas sim Pelo ato Ili Sorrateiro De galgar As profanas Da minha residência Se o fazes Por necessidade Transijo Mas se o fazes Para gozares Com a minha alta Prosupopeia Decida Dão digno E honrado Dar-te E com a minha Bengala Fosfórica No alto Da tua Sinagoga Que te reduzirá A quinquagésima Potência matemática Em que o vulgo Denomina em nada Mas isso quer dizer Que posso poupar o pato Ou não? Obrigado Isto é um bocado A arma dos nossos políticos Quando eles fazem Merda da grossa Depois vêem para a televisão Justificar-se com palavras Destas E a gente diz assim Eu não percebo um caralho Mas o senhor fala tão bem Que até tem razão É um bocado assim Ora bem E agora E esta é para acabar E quero-me despedir E quero desejar Muitas felicidades Para toda a equipa Do Rivoli Para toda a equipa Da MVM Uma salva de palmas Para eles todos E um muito obrigado E já agora Quero anunciar Aos demais presentes Que isto não é Uma vez Sem exemplo Vai-se repetir Quantas vezes Sabes-me dizer 13 vezes Então é quantas vezes Por semana Ou por mês Ou por dia Uma vez por semana Sempre às terças Terças-feiras aqui Todas as semanas Sempre com humoristas diferentes Ou seja Isto vai ser Hã? Há segundas no canal No canal Neste Aqui Mulheres virgens Muitas Sempre para abrir E então Muitas não Já há pouca coisa Isso foi o meu filho Outro dia Disse Ah pai Porquê que estes gajos Se reventam Sabem que vão morrer E eu disse Oh filho Porque é o Alá Que lhes diz Para eles fazer aquilo Eles pensam Que o Alá E quem é o Alá? É o Deus deles Mas diz É porque eles dizem Que se fizerem aquilo O Alá Quando eles morrerem Chegam ao céu Tem mil virgens Ah O que é uma virgem? Pois Isto é que é mais Difícil de encontrar Mas podes ir às maternidades Sempre encontras Agora Estás terrível da puta Tu também já colaboraste Para a extinção das virgens Que eu sei E eu disse Oh filho virgem É uma mulher Nunca teve nenhum homem Portanto Ele tem mil mulheres E pai Para aturar uma Sabe Deus Meu filho de 12 anos Já está bem ensinado Então Não Eu acho que a mulher Hoje em dia É o sexo forte Ponto final Elas fazem tudo O que querem De nós Somos uns otários Porque pensámos Com a cabeça Bom É verdade Porque Aliás Até vou mais longe Eu acho Que isto é O homem é injustiçado E a mulher é beneficiada Pronto Está dito É Estava a gostar de dizer É verdade Que elas vêm Com aquela tenta Nós só queremos O direito da igualdade Mas é só o pó que lhes interessa O pneu do carro fura Vai lá tu que és homem É preciso carregar Com a bilha do gás Vai lá tu que és homem Pôr o lixo lá fora Vai lá tu que és homem Só o pó que lhes interessa É verdade É uma injustiça isto Aliás Até aqui se vê a injustiça A mulher quando está grávida As amigas Põem a mão na barriga E dizem Parabéns pelo bebê Porquê que elas não põem a mão Nos tomates do homem E dizem Bom trabalho pá Também custa fazer assim Olha eu adorava A minha mulher tem amigas Bem giras E vá Para a semana vou fazer gêmeos Quero uma de cada lado E então é que eu tinha filhos Olha o cabaco Não me perguntou Como é que se aumentava A natalidade no país Era assim Assim é que era Vá Até era uma alegria Sempre para andar Não mas há coisas Nas mulheres Que eu não consigo perceber muito bem Por exemplo Como é que elas acham Que a música do André Sarda É uma música romántica Nunca percebi Em que ele canta Eu não sei O que me aconteceu Foi feitiço O que é que me deu Quero ver Para Estar tanto assim Que não quer E as gaises André Que era um filho teu E eu agora Pergunto-me Esta merda é romântico A tu agora Chega a ver de uma gais E digo-lhe a mesma merda Que está na música Olha eu Não sei o que é que aconteceu Foi feitiço O que é que me deu Para gostar tanto assim De alguém como tu Basicamente O que é que é que é tu a dizer Tu és uma merda do Caralho Só que não há melhor Esta merda não é romântico É muito difícil Perceber as mulheres E no outro dia A minha mulher Virou-se para mim E disse Oh não Fazemos 13 anos de casado Leva-me a comer A um restaurante caro Eu levei Ficou fodida comigo Não gostou Ficou fodida Levei-a a comer Ao restaurante Das bombas de gasolina Da autostrada Foda-se 13 euros Uma cerveja E 9 euros Uma santa Não é caro O que é que apareceu Caro é que pode Não é romântico Ora Ora bem E agora sim Esta é que é para acabar Gosto muito de acabar Com esta piada Que vou contar agora Como é que está o tempo? Está de chuva? Falta quanto? Eu gosto de perguntar Já ultrapassou Então ninguém me avisa Ah tu está bem Uma só palmas para o Elidio Está ali Vamos É o meu braço direito Ele não gosta de dizer Que é o meu braço direito Porque é com o direito E que eu bato punhetas É o esquerdo É o esquerdo Estava eu a dizer Estava eu a dizer Que A filha da Rosa Peixeira Virou-se para a mãe E disse Ai mãe Estou tão assustada Assustada porquê? A filha vista ao espelho Não mãe É que eu amanhã vou casar com o Tony O que é que tem o Tony Que eu estou para aí? Está bem? Mas o O Tony Mãe Ele pensa que eu que sou virgem Tu sabes muito bem Que eu já não sou virgem Eu sei filha Eu sei filha Quando abres as pernas É uma corrente de água Até me constipa Como é que eu faço para ele pensar Que eu sou virgem Que ainda tenho imo Oh filha Oh filha Tu vais fazer o que eu fiz Ao otário do teu pai Que ele pensava que eu era virgem Eu também estava mais aberta Com o buraco do ozono Ai É sério É por isso é que os polos Estão a derrater Isto é assim Isto é assim Tu vais ali à drogaria De Ser António E vais buscar um bocadinho De pólvora Pólvora das pistolas Exatamente E depois Pegas na pólvora E enfias na crica Ah mãe Isto não vai queimar O que litroides Não filho Isto engola tudo Não te preocupes E depois Depois itas-te na cama Sosgadita O Tony vai te espetar Com o malho Quando apertar a pólvora Lá dentro A pólvora vai rebentar E vai dar um estourinho Assim Pá Quando ouvires esse estourinho Tens que gritar Mas com convicção Para ele acreditar Se gritar assim Ai meu Deus Fiquei sem os três E ele pensa Que foi o ímã instalarem Ah está bem mãe Mas olha Eu também tenho vergonha Chega ali À loja de semana E lhe diz Que era pobre Para meter no pito Isto também não é assim Não filha disfarça Primeiro compras Uma coisa qualquer Se vê lá muita gente Pede só uma coisa Olha aproveita E compra-me detergente Para a roupa O Tid Um pacote de Tid Mas tem que ser Em pacote Não pode ser em saco Gosto mais do Do pacote Que é mais forte E depois Deixa-te as pessoas Sair e pede-se A polvo Sem ninguém estar Ah está bem Lá chega à loja Estávamos dois empregados O Sr. António não estava O Quinho e o Manel Um mais burro que o outro Boa tarde O Sr. António tem tido O Pacote É milagre Se for a Manel Que eu Não jogo nesse clube Deixa-se ir Deixa-se ir Deixa-se ir A clientela E diz assim Olha Tens pólvora? Tem, tem. Quanto é que és? 15 quilos. Foda-se, parecia um saco de batata. Ela ainda pega no saco, vai à casa, chega à casa, com medo que aquilo não funcionasse, cismou que tinha que enfiar a pólvora toda. Como o caralho era com a pá daquelas de ir para a praia? Foda-se, parecia uma automotora que era bom, aquela merda. Como filha da puta. E ela anda, parecia um cowboy cagado pelas pernas a baixo, até cagou o rastilho pelo corredor. Deita-se na cama e diz Anda, Tony, que estivesse um aneito de estouro. O Tony sai da casa de banho com a cueca de fudental, a fita do robo amarrada à testa e escrito no peito a batons e a tarzan. O Tony salta para cima dela, olha lá, a primeira pinocada que lhe dá, aquilo onde é um estouro de um filho da puta de um estrobando, com um filho, parecia a bomba Antónia a arrebentar, aquela merda. Parecia Hiroshima ou Nagasaki, os pintéis todos queimados, cortinados arderas para se arraxar, e diz ela com muita convicção, Ai, meu Deus! Fiquei sem os três! E disse, vai de fuder que eu fiquei sem os meus dois! Só, muito obrigado, uma salva-lhe para o Miguel Ribeiro! Obrigado! Fernando Rocha! Muito obrigado, obrigado, Rilo ali! E é desta forma fantástica que terminamos o programa de hoje, que chama ao palco, os comediantes por cá desfilaram, Pedro Neves! Zé Pedro! Luís Leitão! E é assim que chegamos ao fim do Sempre a Abrir de hoje, já sabe, dois a oito seremos cá, e não se esqueça, na próxima segunda-feira, o programa será difundido na MVM. Até para a semana, e obrigado a todos! Boa noite! Boa noite a todos! Voltamos convosco todas as terças aqui, no Rívolo! Obrigado! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal